Rosa Morena De moça prosa, morena, morena rosa Rosa Morena Onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar De moça prosa, morena, morena rosa Rosa Morena O samba está esperando Esperando pra te ver Deixa de lado esta coisa de dengosa Anda rosa Vem me ver Deixa de lado esta pose Vem pro samba, vem sambar Que o pessoal tá cansado de esperar Oh rosa Que o pessoal tá cansado de esperar Morena rosa Que o pessoal tá cansado de esperar Viu rosa Que o pessoal tá cansado de esperar Viu rosa A非常 no mentora Viu rosa Viu rosa Em breve Viu rosa Viu rosa Viu rosa Obrigado.